Quero mandar uma louzão pra meu amigo Marquinho, minha amiga Célia, minha amiga Ana, meu amigo Zé de Chico Ao vivo! Se você fosse por mim Não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado vivendo um momento de amor Todo meu carinho Me entreguei ao pensar que você me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu E agora vem você Querendo que eu me aceite outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não, comigo não Meu corpo está fechado E você não entra no meu coração Mas agora não Agora não, agora não Meu corpo está fechado E você não entra no meu coração Quero mandar uma louzão Pra Marcos Antônio, Pedro Henrique e o João Paulo, meu filho Meu amigo Marquinho, meu amigo André Se você fosse por mim Não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado vivendo um momento de amor Todos meus carinhos Me entreguei ao pensar que você me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu E agora vem você Querendo que eu me aceite outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não, agora não Meu corpo está fechado E você não entra no meu coração Mas agora não Agora não, comigo não Meu corpo está fechado E você não entra no meu coração Não, meu corpo está fechado E você não entra no meu coração Mas agora não, comigo não entra no meu coração Você não entra no meu coração Muita vida continua no meu coração Obrigado.